Já que me ensinou a beber, ó, já que me ensinou a sofrer, vai! Vou passar a mão de ele todinho, mano, não vou deixar nada aqui. E aí, o que é? Eu tô vendo aqui agora, o que é? Tomei cá, vem, 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 que eu dou diamante, sempre um diamante, levanta quatro, quem é o Racha? Racha? Racha, é pra desbanir sua conta, Racha. Só que você tem que vir reto, vir reto, que ele tá na minha frente lá na madeira. Eu não tava concentrado, galera, eu não tava concentrado. Você tem pistola de cura, Racha? Eu tava ligado num pinto. É só vir reto, reto, direção. Ele tá lá na... Filho de uma p... Caralho, tomei só um pinto. Neva, pensa no homem que não tem um pingo de pinto. Um pingo de pinto? O que é um pingo de pinto? Ah, é um tequinho. Nossa! Ai, 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 que coisa, filha da p***! Olha o cara que se matou quase, nossa faltou muito pouco, deixa meu ovo o Utsu, o bichete Já falou que vocês tretou hoje, tira o bichete do Timmy por favor, vocês estão brigado mesmo? Obrigado, oi, oi meu amor, como é que você está bem, não como você, mas gostaria, uma delícia dessa você não vai perder, bora Rasha, chama então, cadê, você não apareceu aqui pra mim não vai, convida e chama aí Então você é bom Rasha, chama agora pra ver, me chama aí o burro, a galera do exterior, é foda, é foda, fala tu, aí ó, tô ferro 3, é o bochecho é viado, é uma novidade, tem vaga, é o Rasha 2 mano, é o bronze 3, agora tá na patente, agora sim ele tá no lugar dele, entenda a sua posição Rasha Ó mano, a arma se, o capa tá doloroso, viu, ó o gato, não contei que passou eu no ziblema, oxe, ah não, eu preciso tá com a minha conta Vocês, vocês querem ouvir um áudio pra vocês se mijar de rir? Quero! Vocês vão escutar um áudio agora que vocês vão se mijar de rir agora, na moral Sim, quando ele falou, ele falou 3 vezes, se mijar de rir, pode saber que há alguma coisa estranha, não é nada engraçado assim Tá, me escuta aí Eu conheci um cara do Guaçu, sabe, aí ele veio, aquele um que eu falei pra você, ele marcou comigo, ele subiu ali no banco do Brasil, aí chegou ali ele ligou e eu fui de encontro com ele O homem é bonito por bosta, né, Eva? Neiva, tem um cabelo grisalho, uma pele linda, morena, moreno claro, um corpão Neiva, eu trouxe ele em casa, porque tava no frio da gota, você viu o frio que tava, né, chuva escando Falei, onde eu vou ficar com esse homem? Trouxe ele aqui em casa Neiva, eu já saí com vários homens, mas pensa num homem que não tem pintor Não tem, não tem o sinarzinho, só o sinarzinho Ele sentou aqui na cadeira, contou a vida dele pra mim e começou a chorar, Neiva, te jura? O cara chorava, falando pra mim que todas as namoradas larga dele, que nenhuma mulher fica com ele Deu vontade de falar pra mim, mas cara, filho, que a mulher quer pintor, cê não tem? Fala aí, Neiva, deu vontade Fala aí Fala aí, Neiva, mas não tinha um pingo de pintor Eu vou te contar uma coisa pra você, que cê não vai acreditar Eu contei pra Maria, Maria, até mijou na caixa Neiva, ele enfiava o dedo dentro do meu, ele, uma vontade de ficar na cara dele Eu falei, eu não sou viada pra enfiar o dedo dentro do meu, o dedo desse é isso, que era pura bosta Eu queria, cê já pensou uma coisa dessa? Aí quando foi, ele foi embora um domingo cedo, falei pra ele ir embora um domingo cedo pros vizinhos não verem, né? Aí quando foi domingo de noite, ele queria voltar Eu falei, não, hoje de noite eu vou na igreja Eu falei, que depois da igreja eu vou sair com o elástico com as minhas irmãs Aí ele queria voltar Aí hoje ele mandou mensagem pra mim, que quer voltar, sabe o que? Queria vir hoje Aí eu já falei que não também, já bloqueei ele Aí pensa num homem bonito, perfeito, de beleza, de corpo, de tudo Mas não tem um pingo de pinto, né? A gente vê na internet, vê essas coisas Mas é verdade mesmo, tem homem que não tem mesmo Ô Neiva, ele não tem um pingo de pinto, Neiva Ó o cara lá Derrubei Ô meu dia, eu já desarrumou essas coisas, meu Cara, eu achamos no Instagram, véi Não é, cê não segue ninguém no Instagram, cara? Ah, o Gide é um bom do lixo Pia da puta que achou que acha que é pão Aí o Gode chegou e falou bem assim Quem é lixo é você Eu gosto do seu Ô Bichecha, o Gide, ele é um cara muito do bem Mas o Gide, ele é meio sem noção Eu já falei isso pra ele Dá uma meio sem noção Porque o Gide é muito carente, ô Bichecha Cê tem que tratar ele com carinho Não, cês vão brigar todo dia Por exemplo, não quiser botar ele no squad Cê não pode falar assim, ó, não tem vaga Aí cê, cê vai arrumar um inimigo Cê tem que falar assim Ô meu gordinho Deixa o show dos jogadores partidinho aqui com racha noob, cara Aí nem joguei aquele outro Aí fica brabo não, aí deixa Ou cê fala assim, tipo Pera aí meu gordinho, deixa eu só trolar o ulti aqui Esse lixo pra dar puta Vou deixar ele morrer no aberto aqui Aí cê vai, entendeu? Cê tem que falar que cê vai fazer o mal pra alguém É Ô Bichecha, estão perguntando se cê brigou com o Gide aqui Brigou Briguei, pô Cês brigaram por causa de quê? Porque é assim A gente combinou jogar de manhã Só que o Gidão tava chegando de viagem ainda Eu abro a minha, quando eu fecho a minha, ele abro a dele Aí eu tenho que abrir Aí eu abri, tava jogando eu, Cronos lá Aquele lá que é o melhor do mundo E não, e o Papa Kill Aham Eu já deixei a vaga do Gide Aí quando o Gide chegou O Gide jogou quatro partidas Todas quatro partidas O Gide morreu no começo Aí ele ficou puto Ah, eu não gosto de jogar Com squad montado Não sei o que lá Bora, Bichecha, jogar Eu e você duas Aí eu disse, cara Os caras tá aqui comigo Eu vou deixar o cara na mão, Gide Aí se o cara sai Começa os caras Vacilão, largou os caras Vacilão, largou os caras É, é complicado É complicado Aí eu não fui não, véi Aí o Gidão ficou peidado Tá de novo, meu gordinho Os caras começam Ah, a Bichecha desumil Não sei o que lá Vou traduzir Eita, caiu Que capa, hein Nossa, que nojo Que nojo, hein Não, eu caí aqui, mas Que nojo do gato Gatão nojo Oxi, oxi, deixa miscair Ninguém pega miscar, não É que ele deu capa também Ele é fudida Amizade, amizade, amizade Fim, amizade, Kildz Ó, gato Ele vai te matar, mano Ele joga bem Toma, toma amizade aí, ó Vem, papai, meu, que otário Dei capa É que eu tomei capa também Cai sozinho lá embaixo lá Que os caras aqui Tão um pouco se fudendo pra mim Mas que nojo Toma amizade aqui, fudum Você quer mais amizade? Vem cá Quem quiser amizade Vem encostando Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Tô pela direita Tô pela direita Não, eu tô com, velho Tô com, velho Ah, então deu cuidado Ah, não Você não me chamou, rô Eu chamei, amor Nossa, meu Olha aí na live aí, ó Bora, gordão Vamos jogar então? Bora Bora O Bichecha falou que cês tretou hoje, gente Viu, faz favor Tira o Bichecha do Timmy, por favor Cês tão brigado mesmo? Ele traiu minha confiança, meu vô Fala tu, Bichecha Cara, eu não tenho nada pra falar, não Eu contei a história aí pra você Calma aí, outro Ele correu, ele correu pra esquerda Quando eu saí da sua casa, só vim embora Eu combinei com ele de abrir live junto Quando eu chego aqui, né Era duo versus quadro, nosso combinado Quando eu chego aqui, ele jogando com o Cronos E com o Papakio Ah, que bosta, viado O cara tá na negativa Tocou, tô com o Vyracha, tô com o Vyracha Calma aí, calma aí, ó a minha vida, ó a minha, calma aí Dá pra vir, viado Esse jogador tá dando bala nele, Racha, tá dando bala nele O cara matou ele, eu acho, hein Vem Racha Ih, o nome do cara era Racha também O que matou ele É, os homens tão brigados mesmo, rapaziada Os caras não tão nem com conversa Tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Ô, gatão, tá ouvindo, gatão? Tô ouvindo Ó o cara aqui embaixo Porra, achei que eu tava com o bicho, viado Eita, 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 eita Deu ruim, voltou já? Não Eita, fui estrupado Deu ruim, deu ruim, deu ruim, Racha, deu ruim Tô sem bala, Racha Tô sem bala, cinco balas Ó, ele, nu, ó o nome do cara, ele, nu Tô com cinco balas C, D, G, Racha Eu não sou o cara, se eu, D, G, Racha Eu achei até que era ele, mano Eu falei, oxe, deve ser da proleague Isso aí, esse aqui Olha, eu peguei prata 1 Ai, que saudade da minha conta, mano Foi o que, Racha? O gato, banei minha conta Banir porque você é bugador, safado. Oi, gordão. Uma mensagem super menor que você já vai entender. Espinosa. Como é que é? Espinosa? Deu certo, deu errado.